O time do Rolândia entrando em campo nesse momento. Saudado pela torcida e uma bateria de focos. Pessoal, tirou uma foto. Dois jogos fora. Uma derrota e um empate. Então, o time do Rolândia precisa urgência dessa vitória para hoje. Tá certo. Por aqui a presença do nosso grande José Carlos Farina. Grande José Carlos Farina. O homem do blog mais vadalado de Rolândia e toda a região. Mais de um milhão de acessos. Que maravilha, né? E parabenizando ele. Parabenizando ele. Por quê? Ele estava em Londrina com a família. Comeu um belo de uma pizza. Deixou de lá para vir aqui assistir essa grande partida. E principalmente com a gente aqui, prescindindo o nosso trabalho. Né, Farina? Obrigado, Mota. Obrigado, Macedo. Bom trabalho. Bom trabalho. Estamos transmitindo hoje aqui, filmando juntamente com a equipe da Rádio Cultura. Será que vai ter trato? Cadê a Sard? A Sard daqui a pouco chega lá, José Antonio Mota. Chega. A bola tentou chegar no matéculo da Rádio Cultura. A bola, a balança, a balança, a balança, a balança, a balança, o jogadasta, o Bazzini arrumou a balança. E o Milo fez isso, viu a jogada direita, buscando o perdano, o goleiro sai, saipinho, o equipe de Banda Pista, o outro aí. O posseamento do goleiro, o goleiro comeu para a banda, bateu, explodiu a barreira, a banda vai para fora, estandeio. Lá pela ponta, o direto faz um defensivo, tem um avante, é que tem toda a jogada por ali, agora o castrão chega até o Banda Cortado, a equipe do Banda Pista, chegou ali, a volta é marcaba, defalto a Banda Pista, agora o Martinha abrigou, sumiu a depender da passada de Banda Pista, chega a defesa, cortou o batido do Robinho, remota o botão do Banda Pista, aqui na pergota, sempre o defensivo, tem um gol ao lado, e o Rolando não tem pra ninguém, mais de um milhão de acessos, é que maravilha, hein? Lá pela pareira, na direita em cima do meio do ataque, o equipe de Banda Pista, leva a perigo para o gol do Banda Pista, conta aí, eu acho que o time do Banda Pista, é, a pessoa da minha vida, é, é amor, o Nilson tem que aparecer em todos, o Nilson não pode ouvir nada, você não pode ouvir nada, né? Cê passando, já vamos assistindo aqui a conta marca dos 25 da etapa inicial, preparou para o Banda, levanta a bola direto para o gol, saiu o Gordano, espalma, tira como pode, vem para a recuperação do Banda Pista, que vem do Banda Pista, fica na ponta, vem do Banda Pista, aqui, Carlinhos chegou, o segundo defensivo, o Rolando Pista, apitando gol, vai, girou, tentou, vai bater para o gol, tem um terceiro de negação, ele leva na fita, chega a saca, cortou, desgraçadinho, Lucas, preparou o cordão, levantou a defesa, chegou a Marteira, afasta a defesa da equipe do Banda Pista, tira o Pão Pista, para a gente entrar, vai tentar chegar, o primeiro jogador, o primeiro jogador, o primeiro jogador permite, até volta a chegar para o Pista, o primeiro jogador do Banda Pista, para não dar sequência da jornada, agora, tem bons jogadores aqui do Banda Pista, hein? Rolando, vem, não, tá, querendo, aí, a tampa da Pão, pra dentro, chegou o goleiro, o segundo jogador, 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 vai passar o destaque de arrago, a penalidade marcada, foi pro lado, o segundo jogador, o segundo jogador, olha, tem muitas putas com relação a essa marcação do campo donário Assati. Quem vai bater Assati? Viboff, conforme o Flávio Abertaão. Vitor correu pra bola, Bartão Do Holândia Vitor, um com batendo pênalti Bartão colocado bonito, rasterinho Rente o passe direito Bola pro fundo da rede Está marcado o primeiro gol do jogo Aqui no instante do QG Daqui a pouco bota pro Mesta Falta pro Bela Vista, bateu no ataque Levanta a meta e feita Bota o gol pelo Lucas De repente afastou pra equipe do Holândia Remapada o Bela Vista Vai tentar buscar o cara do campo Aí o Zemeirão sai, sai Pelo sabe que ele é o Zemeirão É hora de comentário O sucesso é o Terno Motta, plecaro de passageiro A favorava equipe do Holândia E o gol da vitora certamente vai falar que não Escantembro, Bela Vista, bateu na Bela Vista Subiu a defesa, Gordão, remoto, botou o Zé Deu de pé na bola, chega a defesa Rasga a pata pro equipe do Holândia Pra comburança Atenção, vamos pra combinação Não pra distância, correu pra bola Vai soltar o sapato, bateu pro Gordão Tirar, tomou a bola, passa, vai pra fora Rapaz, ela subiu e desceu de uma vez Pela Vista, preparou o Corrônio, botou o Gordão Espalma, tira a Bela Vista Remapada o Gordão, coloca a Bela Vista Tentou jogar da esquerda por ali Com um bom jogador de ataque Tem um grudo, vem pra frente, tem uma marcação Passou, tentou chegar É duro, né? Olha pra combinação, levanta na boca do gol Tem alteração processada, pois não, diga SAD Atenção, vai tentar chegar na Bela Vista A marcação rolando Sádico, pegação feita Olha, a bola vai se tocada pro gol Aspasta a defesa Pasta a primeira Bela Vista Comunidade integrada A agricultura, a minha sua, a nossa vida Lá na área, pela equipe da Bela Vista A menina, com uma defesa Com uma defesa, na jogadora Ezequiel Preparou, tentou o batom No gol de longe O labor da equipe rolandês Existe uma arma Pra combinação Lá com um esquento de ataque A bola mexeu na alçada Pra cara do gol Preparou, correu Levantou na boca do gol Salta a defesa Para a fase da árvore Deu um rebate Para o Silvio Lovêncio Vai ter um jogador 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 Se manda Abrega Vem pro pulo Abre o jogador Da ponte de esfera Olha o cruzamento Feito na boca do gol Chegou a defesa A bola vai pra fora Pra linha de fundo Tira de meta Apenas Vai botar É a nossa vida Vai tentar chegar A bola Diga mais Alex dominou Vai pintar no gol Chega a saca Afasta Cortando Na verdade O Felipe Magado Foi tocar A bola E vai ter até batido O rebate botou Para o amigo Na ponta esquerda Preparou Levantou A defesa Mortou O rebate Voltou Para o Rolanda Tentou citar Uma Atenção Lá Pelo 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 Na ponta esquerda Preparou Para tirar No ataque O Vinícius Vem pra Pina Arrubou Para a carreira Bate Para o gol Deixando Por ali Atenção Carimba Na zaga O rebate Voltou Tentou Jogar No ataque Com o jogador Mas agora Existiu Mesmo É isso Não Assate É 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 A equipe da ponta direita, a equipe da Holandia se torna a ponta direita, bola a bola por ali, perdendo o recolhe, preparou, tentou botar na cara do gol, cata! O goleiro sai bem, o goleiro sai bem, o goleiro sai bem, o goleiro sai bem, o goleiro trabalha por ali, fica levando o gol, bateu na mão, levou na mão, hein? Bandeira, aqui é a capulha do centro, o goleiro correu para o gol, bateu a bola, passa, vai para fora! 24 minutos rodado, sententa no segundo tempo, etapa complementar do jogo para o Stamberk Josh, estiste com um pouco de equipe e pedir, por dentro, a guia para o Geninho, preparou, levantou, não se voltou para a bola, é a TU! Vai para fora! 6! Atenção, entrou o gol de Rolandes, me chegou na gradeira, a defesa voltou, arremate o gol da boca do gol, depois ele matou o gol cruzado, o goleiro derrete! O GOL! É o gol, o aluno desse no estádio, velho que Jorge Miranda! A bola vai para o fundo da noeda, o gozo amando o gol quando não entrou e toda aquela do gol, mas toca de cabeça e na parte da gata, Olha! Atenção, vindo para o Robo, dominou pelo meio. Armas jogadas pela canhota, musquinha jogada com o Felipe. Vem Rolanda, solta bem esquerdo no meio, para Marquinhos, dominaram, equipe rlandense, Bac não carrega, a arma jogava Marquinhos, jogava jogador de Rolanda, Juninho, preparou o tempo de levantar na cara do gol, apitava, jogou, mas o gol passa lá para fora, pela linha de fundo, a linha de fundo, até caiu, correu para a bola, 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 Vem wenn o Aland, que entrou duas vezes e foi para a bola, rapaz, que cometeu duas邊 boatas, Bac não Patmelés, então ele deixa a bola aí, A Caçal preparou o governo para a bola na batalha, de novo! Viu! Vai no goleiro... Viu, que é hoje... Opa, vai atacar enquanto, vendeu... Subindo de cabelinha da batalha. A batalha deu dor no rolo do Kiko. Parou prendeu os jogadores e o jogador... A Caçal ficou vazio... Para fazer o progresso da Copa do Benigno do Danilo Goiânico. Achado o Danilo, José. Não, não tem um risco aqui. Não tem uma maneira reclamar aqui do Belagisco, porque ele não desisteu. Aí, inclusive, se não sai o pé, ele não tem que entrar com o bala em tudo, né? Não, não. O menor é o Lula. Vicomugo batendo o pênalti. A gente não precisa de um gol. A gente não precisa de um gol. Vai tentar rebatar para o gol de longe, o moleiro cata, bateu bem o jogador do Bela Vista, do meio da... Atenção, vai bater, grande abraço para o João Pei, a do João Pei, vai bater no escanteio, Atenção, Neno, correu para a bola, bateu o primeiro, pá, uma bola passa, vai para fora, vai para ele. Vai apitando o gol do Lamenço, o goleiro saiu para defender ele. Atenção, chegou no comando, vem o volante no ataque, bola pelo meio do Lamenço, vai tentar chegar pela direita, caminhou, a bola vai ser lançada para a cara do gol, bola voltada por aqui, veio o volante no solteiro ofensivo, bola por aqui. Atenção, rude, né? Atenção, voltou no lateral, cruza, bola para o gol do gol, a saca atinou, rebote voltou na esquerda para o volante, se mandar, sobrou para menos dentro da área, preparou o girão, tocou na frente, rodou de cumprimento, vai apitando o goleiro, a saca atinou para o goleiro, paga! Espetacularmente a defesa do goleiro do Boca. O Nema, ele acabou carimbando o goleiro da equipe do Nema. E eles, não tem que ir, me lembrar que ele tem quem está la playingu, a Mayora, a mais, eu ainda temos que ir, me lembrar que ele tem quem está gravando... E eu fico, o gol para a noite, me fico, o gol e tem que ir, me lembrar que você esteja, Obrigado.